Diga louco o que te trouxe aqui Fala que eu sou louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Sente a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira sana E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Em desejo de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Somente a sua vida E como eu tenho O que é isso?